e aí ó ó mas nem no peito foi mano foi logo na cara velho ó ó nossa foi logo na cara ele tava com o indivíduo de óbvio que tava com o indivíduo matei 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 também não sei se aqui pegou de todo mundo de costa e morreu velho não sei se aqui pelo amor de deus e não mato não mato se não morreu ó vai só vai comer comer nossa vai 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 não feita não feita vai vai só vai só vai só vai crôs vai vai não feita mas eu mais um mas não vai amassado a ruxa nele vamos ver como nele que são peda não peda não peda não peda não valoriza valoriza não podia não entendi é bom que fica igual de igual não corta não corta brilho eu vou ruxar aqui direita vem comigo vem comigo que eu ganho nossa se alguém subir nesse nesse barco viesse aqui por cima só dá o flanco nossa ia ser mano eu tô com você galera eu tô com você galera eu tô com você galera eu tô com você E aí eu tô com você galera eu tô com a gente chão a que à gente matou você se matei não sei se matei ttp mano fala a Brasília mais uma dívida cima não tiver menstruada e ele usa bandente no lugar do absorvente ah mano puxa aqui comigo que teca que eu dei mano matei morrer matei que teca que mano o boneco do ímpio teleportou foi o ímpio ele tivesse empolgado mais matei morrer